Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você ama cabelo curto, e quer mudar o visual, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer os cortes de cabelo curto para mulheres de 45, 50, 60 e 70 anos tendência, cortes de cabelo modernos. E se você assistir esse vídeo até o final, vou deixar um presente especial para você que ama cabelo curto. Então curta esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui temos vídeos de dicas de corte de cabelo todos os dias. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo! Esse corte é um dos mais modernos para mulheres a partir dos 40 a 70 anos. Para criar um look elegante e sofisticado, experimente uma franja lateral com o topo do cabelo levemente jogado para o lado. Pexi e curte é um corte de cabelo moderno e prático, que pode ser facilmente adaptado para diferentes estilos e texturas de cabelo. É uma escolha popular entre as mulheres que buscam praticidade e estilo, sem abrir mão da beleza e elegância. Para manter o cabelo saudável, é importante hidratar o cabelo com regularidade, usando produtos específicos para cabelos curtos. Comente o que achou desse lindo corte. E já deixe a sua curtida nesse vídeo. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante. Para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo, ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Hoje vamos falar sobre o corte de cabelo feminino pichy e cute, um estilo ousado e moderno que tem feito sucesso entre as mulheres que buscam praticidade e estilo. Ele pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados, permitindo uma grande variedade de estilos. Esse corte de cabelo versátil e fácil de manter, exigindo pouca manutenção diária. Ele pode ser facilmente estilizado com um pouco de produto para cabelo, como ser ou gel, permitindo criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Para manter o estilo do pichy e cute, é necessário manter o cabelo bem curto nas laterais e na nuca, cortando-o a cada 4 ou 6 semanas. E se você gostou desse corte, já vai curtindo esse vídeo. Deixe nos comentários se você gostou e a cidade de onde você está assistindo. O short bob é um corte de cabelo em camadas que geralmente termina na altura do queixo ou ombros. É caracterizado por uma linha reta na parte de trás e lados, com a frente cortada em um ângulo mais longo. É um corte de cabelo versátil que pode ser estilizado de várias maneiras, como ondulado, reto ou em camadas. Comente o que achou desse lindo corte de cabelo e sua cidade de onde você nos assiste. Esse novo modelo de corte de cabelo curto está sendo bem recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Veja que o modelo desse corte é bastante assimétrico, e não compromete seu cabelo mesmo se for mais fino ou mais volumoso. Recomendamos esse corte para mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para dar muita leveza ao visual. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Estou em dúvida em qual corte de cabelo curto usar, então veja esse vídeo desse corte elegante para mulheres modernas. Ter cabelo curto oferece uma liberdade de estilo incrível. Você pode experimentar diferentes cortes, texturas e cores para encontrar o que mais combina com você. Desde um corte peixi elegante até um bob moderno, as opções são diversas. Além disso, cabelo curto permite que você use acessórios de maneiras criativas, como presilhas e tiaras, para dar um toque especial ao visual. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são inúmeras. Além da praticidade e liberdade de estilo e sensação de leveza. Então, se você está pensando em mudar o visual e experimentar algo novo, não tenha medo de cortar o cabelo curto. É uma escolha que pode trazer muitos benefícios e renovar sua autoestima. Esse corte é um dos mais famosos do momento. O peixi e cuti é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo e nunca sai de tendência. O corte peixi é um dos melhores cortes de cabelo feminino, e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. E esse tipo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto. Este corte de cabelo curto é ideal para quem deseja um estilo ousado e com muito volume. O short bob é um dos mais populares e continuará sendo uma tendência por um bom tempo. Ele é extremamente versátil e pode ser adaptado para ter pontas repicadas, proporcionando leveza e movimento ao cabelo, ou ser totalmente simétrico, com um leve desnível entre a nuca e as pontas. Este corte de cabelo curto é altamente recomendado para mulheres a partir dos 40 anos, oferecendo um visual elegante e moderno. Se você está procurando por um corte de cabelo curto que ofereça estilo e sofisticação, esta é uma dica valiosa para você. E aí Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh